Atrás da liberdade tipo lúter, sinto que se é algo lúter, vira o vilão tipo luto, pra paz eu luto, tipo Bruce Lee Liberdade é detentos mentais, mas da ponte tua carima é poder, me chama idiocrande, só que negro com a força é gigante Só pra começar Pra começar eu vou fazer um freestyle aqui pra você, sinceramente essa você vai perder, sabe por que agora você vem e vai errar, cê vai perder, esse é terror e o Fred vai te pegar Aê o bagulho, é sério, tranquilão, tu sabe na batalha parceiro que eu faço a situação, porque aqui eu não tô de brincadeira, vocês vão pijar na cama, tão brincando com fogueira Aê o bagulho, é sério, meu bagulho, esse é o trampelo, sabe que nessa parceiro, esse é o pesadelo, esse é o pesadelo parceiro na trajetória, fogueira não tem problema, Jonas Dark tá na história Aê o bagulho, é sério, tranquilão, tu sabe que o bagulho é muito louco, eu faço a situação, sabe por que, meu mano, olha só, sinceramente mano, eu acho que você sabe o melhor Eu vou fazer freestyle, parceiro, esse é o problema, porque até eu lembrei que eu me perdi do tema, eu me perdi do tema, mas meu freestyle é mecânico, porque nessa batalha hoje eu vim casar seu cônico O bagulho é zero, tranquilão, e é fato, e é pânico de máscara, e é pânico 4 Ah, esse é muito bravo, tá correto Esse é o filme Eu morro no final do filme Aí, tá ligado a biométrica A pente na sua cara É o assaque da terra elétrica Tá ligado, você falou de Joanna Dark Pega sua visão porque aqui eu sou Spark Só que meu mano, eu sou de uno Seja Joanna Dark até hoje E eu sou a luz do filme filme Tá ligado, mano, só Desse jeito ele caminha Não emitindo a rima, até te ilumina Você é o Fred, mano, tranquilão Sem pulmão, eu arranco tua cabeça Me chama de sem fator Aí Tá ligado, tem proviso Eu não quero rir, meu mano Não quero sorriso Até porque você não é artista Tá rindo pra caralho Sem proviso, porra Aqui não é dentista Tá ligado, mano Nossa abacidade, ser leal Felizmente tá faltando lealdade Todo mundo em pânico Isso é estratégia, tá em pânico Tem duas versões Terror e comédia Tá ligado, pode pá E você é a última comédia Que hoje eu vou sem fator Eita, barulho pro primeiro round Vem que vem meu mano, vem que vem meu mano, vem que vem meu mano, vem que vem, é comédia pra caralho, tá ligado e tá mentindo, pensa o jinquedo e do rap, tem um dia de eu patino, tá ligado e mano, ser horroroso, falei de jinquedo e não fiz tal e você é um mentiroso, tá ligado e mano, é desse jeito, é o MC, tá na rima mano, diz o preconceito, tá tipo Johnny Depp, pode pá, cê vai fazer uma carreira inteira e nunca vai ganhar o Oscar, é desse jeito meu, tá ligado, desse jeito vagabundo que eu faço meu improvisado, é tipo jogo da minha mano, é teu cardápio, não seja Leonardo DiCaprio, é desse jeito vagabundo minha punchline, na tua cara, mano, eu vou fazendo de freestyle, é as costas pra isso que não tem, até porque freestyle é de coração e infinito é de gol, vem, aí, todo comigo é igual de pino, vagabundo é muito doido, mas é tipo um rapatino, porque cê sabe mano, é talarico, só que pra te ganhar nem leva a sério vagabundo, eu até brinco foi, 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 foi vou, foi foi, 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 foi Sabe que Neal rimando é um cara sábio Ele quer falar de Leonardo de Cápio Mas você vem nessa parte de rima e se engana Tu é o Thiago Mack, Leonardo de Capricorniana Aê, Gabriel, sério, isso é criatividade Sabe que o Cristal é um parceiro, essa é a humildade Fala que é rimador legal, rapá E aê, Sanderino, não tô vendo o cara crachá Aê, Gabriel, sério, eu te mato Sabe que o Cristal é muito bom, esse é meu artefato Fala de sem fador, na moral, na humildade Sem fador é bom sim, só cobrando a penalidade Aê, Gabriel, sério, é referência Vem para o Cristal e mano, porque essa é a minha essência Sabe por que, parceiro? Eu tenho o meu critério É Flamengo, eu sou zagueiro e te deixo com revertério Aê, Gabriel, sério, tranquilo, não Você quer falar de sem fador, eu sei que puxou a situação Mas se é comédia, hoje eu vim rimar o conjunto Você foi sem graça, e aí, Leandro, muda de assunto Aê, Gabriel, não conseguiu o borrado Aê, Gabriel, aê, Gabriel, aê, Gabriel Aê, Gabriel, aê, Gabriel Tá falando, caralho, vai se tu rir o melhor No tema dos paros do que do seu Porra, acredita que isso é caixinha, isso é rapido Aê, Gabriel, caralho Vamos lá, vamos lá Quem acha que foi o neo à direita, mão em barulho Quem acha que foi o mano leal à esquerda, mão em barulho Quem acha que deu o terceiro round, mão em barulho 4x4, deixa lá, imagina, 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 imagina já Mas, esquece, agora E aí, vamos Solta o dinheiro Tá ligado, vagabundo Tens de ser direto junto É, Leandro, raci, caralho Não muda de assunto Até porque meu mano, se é comum Sem eu comédia, morre nesse filme Hoje a gente chama um dia assim Sabe por que meu mano é sem carrego Hoje é teu aniversário, prazer e ela que é presente de grego Aê, o bagulho é sério Não vem te mudar o assunto Terceira round é de sangue Não tenta mudar o conjunto Até porque pra mim você é moleque Vim de grego e Troia Bola, eu vagabundo Eu quero ver o tete a tete Aí, sem leiroso e sem caô É o imenso da boba, dona Rima Que a gente se pena que eu sou professor Sabe por que meu mano, eu me mando lá que a casa cai Falou de Troia, mano, essa é a hora que sobressai Sabe por que meu mano, eu faço rima Que o Espírito é dizer até de Troia Tá rima e a tendão de Aquiles Até porque meu mano é o improvisado Se tu tá fudido hoje Porque eu sou aqueles com pênis brigado Aí, tá fudido, eu arrondado Desse jeito você manda seus versos que é decorado Pode tá, sua visão Você tá de tênis É tipo joga Na favela o pimentinho não é tênis Aí, eu vou começar o tranquilão Não faço referência Puxa assunto e puxa situação Até porque você é dançar ferrão Tu é fala de favela Tu é criado com tia e também com vó Aí, tá ligado que eu sou professor Me fala de favela que lá você nunca puxou Criado com tia vó Tudo em quente essa trilha né Porque mora em favela que não pode ter família O cara, pra você repara Agora eu chupo de baixo é que o pimental Né, é questão de morar na favela Eu sigo na falinha Na favela, com família Eu me orgulho da minha Aí, desse jeito mano que eu vou te amassar Nesse vídeo de fã do palado Não mano que eu cheguei só pra te matar Cê sabe, cê falou Que o mano vai se ferrar Cê sabe que nessa rima Eu vou te matar Você pode ser favela Tranquilão, eu vou além O que você é favelado Não te faz melhor do que ninguém Tem galera é pior É apenas diferente Bota o barulho pro terceiro round Muito maneiro Referência dos amigos Eu acho Tênor blindado é isso Vamos lá Quem acha que foi Bamba da Nela à direita Mão e barulho Quem acha que foi Leal à esquerda Mão e barulho É isso Máximo respeito Leal para a final M doi Máximo respeito Máximo respeito